Música Ainda falando de Fort Lauderdale a caminho do Rio de Janeiro Onde a partir já dessa quarta-feira estaremos cobrindo e acompanhando todos os acontecimentos E desenrolar para o segundo desafio Piraquê Raia Rápida Que acontece no domingo na piscina do Botafogo O desafio Raia Rápida que no ano passado foi no Parque Aquático Julio Delamare E teve a vitória americana, aliás o time americano desse ano é o mesmo do ano passado Traz o time campeão, o Adam Mania, o Mike Alexandrovna dando peito O Eugene Godson que nada o borboleta e o Josh Schneider fecha o crawl Ou seja, os americanos voltam com o time campeão de 2012 Tentando o bicampeonato no desafio Raia Rápida Esse ano um modelo diferente, um formato diferente O formato no qual vai ficar um pouco mais interessante Os nadadores que nadarem as provas de 50 costas Nadam os 4 nadadores de 50 metros nadam costas Seguido dos 4 de 50 peito, os 4 de 50 borboleta e os 4 dos 4 de 50 de crawl Vão sendo eliminados o último colocado de cada bateria e voltamos para mais uma vez costas, peito, borboleta e crawl Nessa rodada toda o que vai acontecer é de que no final nós vamos ter apenas 2 nadadores E aí sim a final e o campeão do estilo Mas logo em seguida entra o revezamento 4 por 54 estilos Esse ano o tempo e intervalo entre a primeira prova e a última são só 55 minutos Ou seja, além da velocidade tem a emoção da resistência à velocidade Vamos ver quem está melhor preparado O Brasil vem de Daniel Orzechovis, que nada do costas, é o mesmo nadador do ano passado O João Gomes Júnior, que foi finalista da prova no campeonato mundial dos 50 metros nadupeis, é o nosso nadador de peito O Nicolas Santos, que é o melhor nadador de 50 borboleta do ano Foi quarto colocado no mundial de Barcelona, é o nosso nadador de borboleta E uma grande novidade, o Alan Vitória O Alan Vitória, que é nadador do Botafogo, vai nadar em casa A torcida do Botafogo em peso aí, puxando pelo Alan Vitória, que fecha o crawl para o Brasil Eu acredito que o Brasil tem grandes chances Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de recuperar o que não fez no ano passado No ano passado, a estratégia americana acabou eliminando o Brasil Eliminando o Brasil da final, o Brasil ficou na final e os americanos passaram a final Ainda com chance de acabar se sagrando campeões Esse ano a estratégia não vai ter estratégia não Esse ano é ter que nadar na raça mesmo Quem não estiver preparado, pode até sobreviver na primeira rodada Mas a partir da segunda e da terceira vai ficar mais difícil Alguns nadadores, inclusive, não estão na sua melhor fase Lembrando que nós estamos apenas em setembro Setembro é o início da temporada, praticamente Porque os nadadores estiveram nadando rápido até final de julho, início de agosto Tiraram umas férias e foi todo mundo, viu? Foi todo mundo Mas vamos ver quem entra melhor nesse raia rápida É muita emoção, você vai acompanhar aqui na Best Filming todos os dias O Best Can, a partir dessa quarta-feira já falando diretamente do Rio de Janeiro Tudo isso em nome da revista Swing Channel É o segundo desafio Firaque, diretamente do Rio de Janeiro A gente está indo para lá agora Até lá Até lá